São Paulo tá desse jeito rapaz O caminho de volta é do interior Cês tá ligado Tô de rolê na quebrada De parate filmada São 23 horas A noite tá iluminada Acendo um cigarro Tô inspirado Ando sozinho Não, não Deus tá do lado É sábado A rua tá cheia O mapa de gente Delegacia 73 Rebelião no pente No São Luís Alguém sangrando na fila De espera Enquanto é alguma encruzilhada Se acende vela Na igreja os cantos Faz vigília pra se salvar Ansiedade à espera De Jesus quando voltar Em frente um bar Tá lotado Fim de carreira Vários tio embriagado Talvez seja frustrado Com a família Ou tenha espancado Até a sua própria filha Que brilha Naquela maldade Com o próprio corpo 15 anos de idade Já fez aborto O que não falta é louco E louca Tem de sobra Periferia Não lia desse jeito Não pense Não pisque Não dê um passo Quem se habilita É um abraço A paz é de chapada E fumada na seda Tranquilidade Enquanto a braça tá acesa A cortina de fumaça Sob o holofote Onde a aliada maior É a sorte Em cada lote Uma viela Nas curvas da nova Galvão Uma favela Que testemunha toda hora Algum coitado Igual aquele que no meio Foi rasgado Metralhado Vários tiros de automática Pros covardes É a forma que é mais prática Eliminar e deixar pra trás Uma mancha de sangue Que não apaga nunca mais Família destroçada Pela maldade Criança sem pai Vai ser o que mais tarde A vida não é um conto de fada Principalmente na calada Onde a gente vê Registra várias fitas O que o ser humano é capaz Você não acredita Só quem é de lá Zona Norte no ar O que o ser humano é capaz Você não acredita Eu vejo terra Eu vejo asfalto Eu vejo guerra Morte e a sal Sangue no chão A esperança que agoniza Reflete a vida Que a novela satiriza Fica ligeiro Que na esquina Tá embaçado A era tá sinistra E o clima tá pesado A zona norte É grande e extensa Cada quebrada Uma situação Uma sentença Sem diferença Conheço os quatro cantos Eu vi A violência Se iguala por enquanto Aqui Chacina Estupro Tráfico A noite é foda Irmão Só dá lunático Vida de louco De fé nisso Pouco Dinheiro vai bem Mas ainda mano É muito pouco Se tem coragem Até uns doido Corre atrás Se dois é bom Trutão Três não quer demais Mais uma pá de prega Espera acontecer Agora a mina grávida O que se vai fazer? Vender um barato na esquina Ou vai roubar O pifete logo vai nascer Quem vai bancar? Famílias vêm Famílias vão Fugindo da morte Fugindo da prisão A vida do fundão É desequilibrada Ebrão, piquiri, jová Serra pelada Só quem é de lá Sabe o que acontece Tem alguém na zona norte aí? Só quem é de lá Sabe o que acontece Ninguém confia em ninguém É melhor assim Eu nem na minha sombra E nem ela em mim Hoje qualquer moleque Tá andando armado Puxar o cão Sem pensar Pra ser respeitado Eu tô ligado Eu sei quem é quem O super-homem de bobeta Vai matar alguém Sendo refém Espíritos malignos Intencionados Cínico Leviano Indigno Foi obrigada A conviver com isso Com uma quadrada E um velho crucifixo É sempre bom Andar ligeiro na calada A vida não é Um conto de fada